Xama, chama, chama, vem, 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 Fili-Hackley Mas então, vamos, agora vamos já que começamos esse papo profundo, né? Me conta, a sua infância foi muito difícil, né? Conta um pouquinho pra gente Foi Minha mãe biológica me deu quando eu era bem pequena, né? Algumas pessoas, é muito louco, porque algumas pessoas falam que isso aconteceu quando eu tinha um ano e meio Outras pessoas falam que isso aconteceu quando eu tinha quatro anos E é o que eu digo, eu não sei nada sobre mim Isso me incomoda um pouco, né? Outras pessoas quem, assim, da família? Não, tem aquelas senhorinhas que são vizinhas mais antigas e que só elas sabem da verdadeira história, mas aí uma fala um tempo, a outra fala outro, e aí no final das contas eu não sei nada sobre mim, né? Na verdade é essa. Puxa só um pouquinho assim o seu microfone, que tá um pouquinho tampando o seu rosto. Ah, sim? Deixa eu ver, peraí. Ficou melhor, Vini? Sim. Ficou melhor, agora tá. Falação maravilhosa, né? É, não posso perder. E aí, minha mãe biológica me deu, quando eu era muito bebê, muito pequenininha, eu fui adotada por uma pessoa que me criou até mais ou menos quase cinco anos, e essa pessoa faleceu com câncer, né? Então aí eu fui adotada pela segunda vez por uma outra pessoa, que é a pessoa que me cria até hoje, ela é avó dos meus filhos, minha mãe, algumas pessoas até me perguntam, né, assim, isso é uma coisa que te incomoda falar? Não. Antes incomodava, mas conforme eu fui amadurecendo e vendo a vida, a história de outras pessoas, eu vi que uma história é muito pequena, perto de outras pessoas que têm histórias muito piores e que tiveram um fim totalmente diferente do meu, né? Eu poderia reclamar de ns coisas, mas eu vou reclamar do quê? Se eu falar pra você que foi triste a minha infância ou o que eu vivi, foi, mas eu acho que Deus me deu três mães, cada uma com um ensinamento diferente, e me trouxe a lugares que, com o começo de vida que eu tive, talvez não fosse possível. Eu podia ter sido uma menina revoltada, uma menina que só reclama da vida, e eu não reclamo de nada. Pra mim, o que acontece na minha vida é pra acontecer, sabe? O meu pai biológico, ele era morador de rua, né, ele era alcoólatra e tudo mais, são as histórias que eu sei, né? E ele faleceu já, eu tive contato com ele até 10 anos, mais ou menos, mas também nunca foi de vir muito atrás, e a minha mãe biológica veio atrás de mim, em 2019, né? Mas assim... Eu ia te perguntar isso, como que foi esse encontro com a sua mãe biológica? É uma decepção, muito dolorido. Porque naquele momento eu queria um abraço, sabe? Tipo... Desculpa. E eu não tive. Então, o que eu tive foi... Indiferença. Por trás das câmeras, quando a câmera desliga, eu quero saber quem é você. Me mostra quem você é, com tudo isso daqui desligado, e aí eu vou te dizer se você é legal ou não. E com as câmeras ligadas, ela foi um amor. Porque foi num programa, né? Foi. Então ela chorou. Foi muito legal. Quando as câmeras desligaram, ela rapidamente foi pro camarim dela e nem falou comigo. Então, assim, a única coisa que ela me pediu foi ajuda pra outra filha dela que quer ser modelo. Então, cara, não é sobre você pedir o perdão de alguém. É sobre você receber. Porque se eu pedir um abraço agora, você vai me dar. Mas eu não quero ter que pedir. Quero receber. O amor a gente não pede. A gente recebe. Ele é dado. Com certeza. Sabe? E é isso que eu queria naquele momento, mas não aconteceu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que eu sou muito bem resolvida com essa parte da minha vida. É porque realmente... É uma parada que me deixa confusa. Porque eu tenho meus dois filhos, eu não consigo olhar e falar, meu Deus, como? Não consigo achar uma forma. Você tá falando e eu fico exatamente pensando isso. Como mãe, a gente meio que se choca, né? Como que alguém consegue ter uma atitude assim com o filho? Eu respeito a atitude. Porém, não concordo. Porém, não entendo. E eu falo isso, não é julgando mães que não têm condições de criar seus filhos, tá? Eu falo isso porque eu sou a criança da história. Então, eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu sinto. É muito mais fácil uma pessoa por fora da história olhar e ter uma base do que aconteceu. Agora, eu que fui comigo, eu não tenho explicação. E isso piorou depois que eu tive os meus filhos, tá? Porque depois que eles nasceram, foi... Aí que minha cabeça pirou. Eu falei, como? É porque quando a gente se torna mãe, tudo fica muito mais intenso. Nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas mágoas, até as nossas mágoas. Total. Mas vocês chegaram a conversar, tipo assim, ela te deu uma explicação. Porque eu acho que, assim, eu me colocando no seu lugar, eu seria aquela pessoa que ia falar, você pode me explicar? Você pode contar a minha história? Por que aconteceu isso? Você teve um motivo pra fazer isso? Vocês tiveram essa conversa? Tivemos no camarim. Porque ela virou pro camarim e eu não ia falar com ela. Mas ali naquele momento, teve pessoas que me aconselharam. Vai lá, fala com ela. Talvez seja pra você encerrar esse ciclo, porque era um ciclo que nunca havia sido fechado. Fui lá conversar com ela. E aí foi quando ela pediu ajuda pra filha dela ser modelo. No caso, minha irmã, né? E aí eu fiquei um pouco assustada com isso, porque não acho que tinha que ser dessa forma. Perguntei algumas coisas que eu tinha dúvida, alguns detalhes da minha vida que me contavam e eu tinha medo de ser verdade, porque era tão feio que eu resolvi perguntar. E aí ela confirmou algumas coisas, outras não. Mas sabe quando a pessoa não tem resposta praquilo que ela fez? Parece que não se arrepende, não. Parece que não se arrepende. Mas eu não queria que ela se arrependesse. Eu queria que talvez ela começasse uma história dali. Ela não precisa se arrepender. Ela pode só mudar daquele momento pra frente. Entendeu? Às vezes a gente precisa liberar perdão pra pessoas. E eu aprendi isso porque eu era muito fria ao dar o perdão pra ela. E talvez ela foi um pouco egoísta porque ela não pensou que talvez eu precisasse de um abraço. E aí não rolou. Então isso... É uma coisa assim que até hoje eu pergunto por quê. Mas coloquei na minha cabeça que eu não posso querer que o outro me dê satisfação de algo que pra ele, ele julga como correto. Então se pra ela aquilo foi legal, tá tudo bem. Se ela dorme em paz, melhor ainda. Eu sou muito bem resolvida com o que eu penso, com o que eu acho em relação a ela, com o que eu acho em relação à situação. Minha mãe adotiva é maravilhosa, nunca me deixou faltar nada. Então assim, se eu falar pra você, fez falta? Fez falta até um certo ponto. Depois que meus filhos nasceram, eu comecei a entender menos ainda. Porque aí eu não consigo entender. Aí pra mim é zero chance de entender como é que uma pessoa conseguiu fazer aquilo comigo. No caso dela, que era uma mulher que na época era dona de um bar, na época era muito bebê, né, eu dormia numa mesa de bilhar. A pessoa que me adotou foi uma frequentadora que ia lá e via um bebê dormir na mesa de um bilhar. Como assim? Como era? A casa dos meus pais biológicos era lá no bar. Então aquilo chocava quem frequentava. Então um dia me levava pra dormir na casa de um, um dia na casa de outro, até que ela me deu. Assim. Só que eu não entendo. Eu não entendo porque como é que uma pessoa que era dona de um bar, tinha um negócio, pegou e falou assim, ah, beleza, aqui ó, vou dar esse bebê. Então não foi por dificuldade. Se falar que foi por dificuldade é mentira. E aí ela usa o fato de que o meu pai, pelo menos o que ela disse no programa, que meu pai biológico queria me matar, então ela teve que me dar. Só que meu pai biológico, ele me visitou até 10, 12 anos. Ele teve 12 anos pra me matar, ele nunca matou. Quem sumiu foi ela. Depois que eu tive, que eu tava com um ano e meio, eu nunca mais vi ela. Então ele teve 12 anos pra me matar. Será que ele queria matar mesmo? Então são coisas que na minha cabeça é um quebra-cabeça sem fim, assim. As peças já foram perdidas, não tem como consertar, ele não tá mais aqui pra se defender. Eu recebi até uma mensagem há pouco tempo atrás falando que ele tava vivo, mas posso ser sincera? Muito confuso pra mim. Eu não tenho mais tempo de ficar mal com essas coisas. Eu não posso me permitir. Eu acho que nem nem tempo. É psicológico mesmo. Não dá, não dá. Eu não consigo mais. Cansa, né? É, eu não consigo mais. Assim, pra mim é uma história que já tá enterrada, tá tudo certo. Eu sou bem resolvida com isso. Eu só desejo que ela consiga todos os dias dormir com a cabeça tranquila. Vocês não têm mais contato? Não. Não, e também ela nunca mais veio atrás. E não que eu esperasse, né? Mas acho que a história é bem pesada e ela poderia ter vindo atrás. Não, é minha filha, eu amo, eu vou atrás, eu vou insistir. Não, não teve isso. Construir, como você falou, né? Uma nova história, um novo caminho. Entendeu? Esquecendo, talvez, tudo que passou e... As pessoas têm dificuldade em construir novas histórias e esquecer passado. Isso aí eu até entendo. Tá tudo bem. Só que nesse caso é muito mais forte. Será que ela não pensa que talvez eu precisasse de um abraço? Acho que não, porque eu acho que hoje é fácil me olhar no Instagram e achar que é tudo perfeito, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. As coisas não são assim, né? Quem vê o close não vê o corre. Não. As pessoas, elas costumam olhar pra nossa vida com base em rede social e só. Só que eu vou ser sincera pra você, eu gosto dessa coisa da rede social. A rede social é um mundo pra mim mágico. Eu falo pra todo mundo, rede social é um mundo mágico, de magia e eu gosto dessa coisa de você fantasiar coisas. Eu acho incrível, eu gosto disso. Só que não é aquilo. Quem acredita... O importante é ter a certeza que aquilo ali não é o real. Entendeu? As pessoas, elas olham a nossa rede social e falam assim, nossa, olha lá, a Evelyn tá toda feliz com o filho dela, postando não sei o que, postando não sei o que lá, postando não sei o que, mas não sabe tudo que tá por trás. Olha aí, hoje a Evelyn tá com o podcast dela, bombado não sei o que, ah, pra ela é fácil, porque fulano ajuda, porque o ciclão patrocina. Ah, tá bom, mas até chegar um milhão de patrocinadores, o que que a Evelyn fez pra ter esses patrocinadores? Ah, não interessa. O que importa é, ah, fulano ajudou, ciclão ajudou, pra ela é fácil. Então é o que eu costumo dizer, é fácil, então levanta e faz. Não, as pessoas não são assim. Então você gosta desse mundo? Eu amo. A minha rede social, eu não mostro toda a minha realidade. Eu gosto dessa magia da internet, isso me atrai muito. Atrai todo mundo, cara. E quanto mais eu entro nesse meio, mais eu vejo que é um mundo, assim, meu Deus do céu. Falando em português, cara, quanta mentira. Exatamente. Quanta mentira. E é o que eu falo, assim, pras minhas seguidores, principalmente como eu posto muito a minha vida. Ah, posso tirar essa chapéu? Pode, pode. Mas não ela vai ficar segurando esse pônei até amanhã. Não, não dá, não dá. Eu sempre falo pras minhas seguidoras o seguinte, eu posto muito a minha vida, né? Então assim, eu acho que pra quem tem uma carreira, no seu caso, uma carreira artística, é mais fácil até você postar no seu Instagram mais a sua carreira, mais a questão do seu trabalho. E eu não, eu posto muito a minha vida, às vezes um final de semana que eu tô com meu filho, com meu marido, mas é sempre muito bonito, né? Tipo assim, aquele final de semana perfeito, ai, a gente foi, sei lá, sábado a gente foi na fazendinha, foi maravilhoso, mas as pessoas têm que saber que não é só isso, né? O que é postado? Ninguém vai postar uma foto brigando, ou dos corres, dos perrengues, ninguém vai postar essa foto. Não vai. Né? Mas as pessoas fantasiam isso, né? As pessoas olham aquilo, resumem, e outra, resumem da maneira que elas querem, tá? Porque hoje em dia tem os juízes de internet, então, qualquer A que você postar, elas vão deduzir B e C, elas não vão entender o que é um A. E aí você provar o A? Não, aí você já foi cancelado, você já não é legal, o que as pessoas criam ali, se uma grande massa criar uma coisa sobre você, é aquilo e ponto. Você pode se justificar. Se um pouquinho de pessoas ali já começarem a falar que é A, é A, e acabou o assunto. Não, é exatamente isso. São juízes de internet, né? Eu adoro eles. Mas vem cá, você fechou esse ciclo com a sua mãe. Pra mim, sim, né? Você pensa, você já parou pra pensar que, tipo assim, Deus foi muito incrível na tua vida, porque colocou essas mães que, assim, outras pessoas poderiam ter tido pessoas ruins, né, no caminho. Eu vou dar um exemplo, tá? Você sabe que, por exemplo, eu fui abusada quando eu era pequena, né, na infância. Então, assim, e eram pessoas da minha família. Você pensa, você é uma menina, né, foi adotada a primeira vez que você fala que um ano, mais ou menos, depois com cinco. Cinco. Então, você imagina. E só vieram mulheres incríveis que cada uma te ensinou um pouquinho. Então, já parou pra pensar nisso? Ah, sim. Eu sou muito grata a Deus por isso, assim. Eu não reclamo. Eu só agradeço. Eu não tenho nada o que reclamar da minha vida. Eu sempre fui muito atrás, sempre tive pessoas pra me apoiar da minha família, óbvio. Então, pra mim, nunca foi uma coisa mal resolvida. só começou a ficar mal resolvida, que foi quando eu comecei a me questionar de novo, porque nunca foi um problema dentro de mim. Só que, eu já tinha enterrado isso, desde sempre. Se você me perguntar agora, como você descobriu que você era filha adotiva? Não sei. Não sei, não lembro de uma conversa, alguém, olha, vem cá. Mas alguém em algum momento te falou, né? É, mas eu não tenho essa lembrança. Então, com um certo tempo, eu aprendi a, tipo, ignorar isso, e tá tudo bem. Só que isso renasceu dentro de mim quando eu tive meu primeiro filho. Porque aí eu falei, não entendo. Agora eu não entendo. Porque quando eu olhei pro meu filho a primeira vez, mais velho, eu falei, cara, como é que consegue? E aí eu comecei a me perguntar, por quê? Por quê? Por quê? E aí foi até bom eu ter reencontrado ela pra eu entender que não tem um porquê quando a atitude é do outro e você não tem como controlar o que o outro faz. É, você não é responsável pelo que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro sente, né? Exato. Cheguei! Ela chegou.